Imagens ao vivo da Avenida Brasil, no trecho entre as avenidas Duque de Caxias e Avenida São Paulo, onde hoje a Prefeitura começa o trabalho de recapiamento asfáltico. As pessoas reclamam de muitos buracos, mas há de se reconhecer também que nos últimos dois meses nós tivemos muitas chuvas e isso atrasa bastante os trabalhos. Como você pode ver, eu estou chegando aqui na Avenida Getúlio Vargas, onde os caminhões da Prefeitura estão fazendo esse trabalho. Primeiro foi feita aqui uma raspagem do asfalto e o recapiamento vem na sequência. Como você pode ver, esse trecho entre as avenidas Erval e Duque de Caxias está interditado para o tráfego para quem segue em sentido Maringá Velho. O outro lado da avenida, que segue em direção à Avenida São Paulo, está livre para a circulação dos veículos. É como você pode ver as máquinas da Prefeitura trabalhando para o recapiamento asfáltico aqui da Avenida Brasil. E a Prefeitura de Maringá divulgou hoje um calendário do recapiamento na cidade. Para você saber quais serão as ruas e avenidas que serão recapiadas ainda no mês de outubro, basta acessar a matéria que está aí no portal de ofatomaringá.com. E aí E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL 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 E para você então que está circulando em direção ao centro de Maringá, você pode até evitar um pouco de passar aqui pela Avenida Brasil, sobretudo se você está indo em direção ao Maringá Velho. Esse trecho entre as avenidas Erval e Duque de Caxias está interditado porque a Prefeitura está fazendo esse trabalho de recapiamento asfáltico. José Carlos Leonel para o Fato Maringá. Legenda Adriana Zanotto